Quem vai chamar o VAR do Judiciário? Pois é, pois é, ó. Precisava ter o VAR. Aí que tá, quem vai chamar o VAR do Ministério Público, por exemplo, porque Tony Garcia disse, né? Tony Garcia disse que ele era um agente infiltrado. Bom, ver em que circunstância ele recebeu por isso. Nós queremos saber, nós queremos detalhes. Vamos cobrar isso aqui todo o tempo, Kiko. Nós queremos cobrar isso. Nós queremos saber, inclusive saber o que o pessoal do VAR falou, né? Sabe aquela brincadeira hoje, né? E aí, como é que foi a comunicação do VAR? Foi pênalti? Não foi pênalti? Nós queremos saber. E queremos saber essa virada dele também, né? Delatou de um lado, agora vira delator do outro ali. Que beleza, né? Por isso? Delatou todo mundo ali, agora aparentemente, sei lá, movido por outros interesses, delata todo mundo do outro lado. Quer dizer... Não, inclusive ele tá contando, segundo ele disse que sabia, que o Sérgio Moro foi um dos principais aí que andou conspirando, segundo ele, né? Pra derrubar o ápio, não foi? Foi. Foi. Falei na CNN isso ontem, verdade. Bom, mas tem que ser chamado, então. Ele, o Ministério Público tem que chamar ele, tem que chamar Moro. Olha, vocês estão tentando derrubar um juiz que tá mexendo com isso? E isso vai ficar assim? O que me impressiona, querido Kiko, o que me impressiona é que essas coisas acontecem e não tem resposta institucional na hora. É isso? E percebe? Fica sem resposta. Talvez porque nós vivemos uma época em que informação cobre informação, cobre informação, não sobra nada, porque é muita informação. As pessoas nem se dão conta. Perfeito. Eu escrevi um artigo agora sobre, uma coluna sobre 2013 e tem um erro crasso dentro. Um erro que eu cometi, que eu disse assim, um juiz insuspeito e imparcial. Eu costumo trocar por imparcial por parcial também. E aí, o que eu quero dizer é que só um leitor se deu conta. Olha só. Passou por muito. Eu acredito que a maioria dos meus amigos que dizem que leu o texto, não leu. Só leu a manchete. Tem amigos meus que leem o texto em 30 segundos. Ele não leu ainda e já disse que gostou. Eu adoro isso. Não li e não gostei. Eu li, não li e já gostei. Antigamente era não li e não gostei. Agora é... Não li, mas gostei. Sarcasmo. Mas por que você está falando isso? Ninguém percebeu aí esse... É, mas eu quero dizer que é muito texto. Nós vivemos cobertos de notícias. É. Muita, é muita. É notícia que cobre notícia, que cobre notícia, que cobre notícia. Não sobra um espaço. Assim, nossa mente virou uma espécie de rodoviária. Nada para, porque é tudo passageiro. Então, para uma informação ser transformada em conhecimento, eu preciso de um mínimo processo de reflexão. Por quê? Informação não é conhecimento. Conhecimento não é saber. Saber não é sabedoria. Eu não tenho a pretensão que as pessoas transformem uma informação em sabedoria, mas, no mínimo, em conhecimento. Porque, veja só, como informação qualquer imbecil tem à disposição, basta um clique. Por que aumenta o número de burros, nécios, imbecis, quando deveria diminuir o número deles? Porque, se informação fosse suficiente, o mundo seria um mundo intelectualizado. Mas o mundo emburrece na medida que aumenta as informações. Por quê? Porque a informação não é transformada em conhecimento. Então, ela cruza pela gente como passageiro. Ninguém mora na rodoviária, certo? Então, na rodoviária só tem passageiro. Esta metáfora, né? Passa tudo pela cabeça e aí mistura. E você já não sabe mais separar o joio do trigo. Essa é a questão. Então, esse depoimento do Tony Garcia, daqui a três dias ninguém vai falar. Quatro dias, isso vai sumir. Porque nós somos reféns de uma cortina de informações. Esse é um problema que não é nosso aqui, brasileiro. Esse é um problema mundial. Então, como tem muita informação, vai diminuindo também o tamanho da informação para poder armazenar mais informações. Não adianta. Vai piorando. Porque uma informação pela metade, ela é meia informação. Pior ainda. Aí mesmo que você não cria conhecimento. Por isso que a gente nem cobra mais as coisas. Nós nos indignamos no varejinho e nos omitimos no atacado. Não temos nem um atacarejo, que é a mistura de varejo com o atacado, que poderia fazer uma espécie de intermediação, um atacarejo da informação que poderia transformá-la num conhecimento. Não. Virou tudo assim. Tudo é varejinho. Tudo é varejinho porque é a fragmentação. Por isso que a gente já não mais conseguimos refletir sobre o mundo. Então, vamos lá. Vamos lá.